Foi no cruzamento das ruas Tapir e Tocantins, no centro de Pato Branco, por volta das 4 horas da tarde. Uma pedestre foi atropelada pelo condutor deste veículo quando atravessava a rua. Ela sofreu ferimentos na cabeça. Soldado Bender, que passava pelo local exatamente no momento do acidente, auxiliou a vítima até a chegada da equipe do SAMU. Primeiramente, estávamos passando aqui para fazer uma vistoria, estava trabalhando na parte administrativa, quando percebi a situação. A sorte nossa também tinha uma médica no local, fez o primeiro controle cervical na vítima, pediu o auxílio e enquanto isso já acionava a ambulância do SAMU, que prontamente nos atendeu, chegou em questão de 5, 6 minutos. A senhora está bem, em torno de 60 anos. Teve um pequeno corte na parte da cabeça, já controlada pelos socorristas e agora está sendo encaminhada para o hospital. A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.